Até o dia 27 deste mês, na última terça-feira, tinham sido registrados pela Receita Federal em todo o país 750 mil cadastramentos no E-Social, o Simples Doméstico. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o delegado da Receita Federal em Ponta Grossa, doutor Gustavo Rono. Delegado, por gentileza, a expectativa da Receita é que até o dia 31, ou seja, depois de amanhã, esse número chegue a quantos cadastramentos? Nós temos a expectativa de fechar o mês de outubro com cerca de 1 milhão de cadastramentos no Simples Doméstico, o E-Social. A tendência é de que as pessoas aproveitem até o final do mês para não deixar para a última hora, porque podem ter dificuldades para fazer a emissão da guia, se muita gente estiver tentando fazer o cadastramento ainda no dia 6 de novembro. Com o E-Social, as pessoas têm algumas facilidades que não tinham antes, principalmente na emissão de documentos e no recolhimento simplificado do fundo de garantia e também de outros benefícios trabalhistas. O fundo de garantia, até bem pouco tempo atrás, era facultativo, podia-se ou não pagar, caso não tivesse iniciado o pagamento. Agora não, agora passa a ser obrigatório, é isso? Exatamente. A partir do mês de outubro, é obrigatório o recolhimento do fundo de garantia também para os empregados domésticos. O que era antes uma faculdade do empregador, virou uma obrigação a partir do mês de outubro. E a Receita Federal, junto com demais parceiros, desenvolveu o sistema E-Social, onde é possível que a pessoa emita um recibo de pagamento, uma folha a ponto, um aviso de férias, fornecendo para o empregador doméstico mais funcionalidades, mais facilidades para fazer tanto o cumprimento da legislação trabalhista, como também da legislação tributária. Até o mês de outubro, as pessoas precisavam fazer duas guias, uma para recolher o fundo de garantia e ainda precisava de um certificado digital para isso, para entregar as informações, e também uma outra guia para o recolhimento da contribuição previdenciária. Agora tudo fica reunido no mesmo site, numa mesma central de informações e num único documento que tem que ser recolhido até o dia 7 de cada mês. Quando, a exemplo desse mês de novembro, esse dia 7 não for um dia útil, ele vai antecipar. No caso, no dia 6 de novembro, já se encerra o prazo de pagamento para a primeira parcela do novo sistema do E-Social. A Receita Federal vem aconselhando o prazo de 31 de outubro justamente pelas questões burocráticas que envolvem a data final de pagamento todo mês, que seria dia 7, como o senhor acaba de falar. É isso? É isso mesmo. Não existe um prazo fixado pela legislação no sentido de ser obrigatório a entrega, o cadastramento no E-Social até o dia 31. Nós aconselhamos esse prazo para que não haja um acúmulo de pessoas tentando no dia 6 de novembro, que é o último dia para fazer o pagamento da guia, ter tantas pessoas fazendo o cadastramento e depois a emissão da guia e depois o recolhimento da guia, tudo no mesmo dia. Aí, provavelmente, o nosso sistema não deve suportar. Então, nós aconselhamos que as pessoas façam esse cadastramento o quanto antes, emitam a guia e façam o recolhimento conforme sua conveniência. Até mesmo porque se o recolhimento for atrasado, tem multa, não tem? Tem multa. A partir do primeiro dia de multa, já temos 0,33% de acréscimo e ainda teremos juros quando o recolhimento passar de um mês para o outro. Então, a recomendação da Receita Federal é que, juntamente com o pagamento do salário, o empregador doméstico também coloque nas suas obrigações, coloque na sua agenda, também fazer essas informações para o E-Social, que vai ser, digamos, algo um pouquinho mais complexo agora no começo, mas vai ser muito simplificado dali por diante e fazer também o recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS para o seu empregado. Basicamente, onde que o contribuinte pode verificar estas informações que estão sendo fornecidas pela Receita Federal? O site do E-Social é esocial.gov.br. A pessoa pode olhar ali, tem informações, digamos, técnicas a respeito do sistema, mas temos também um arquivo de perguntas e respostas, onde muitas das dúvidas dos contribuintes, dos empregadores, elas podem ser respondidas. Num futuro próximo, nós já deveríamos ter as informações disponibilizadas também para os empregados. Por exemplo, ele vai receber, num SMS do celular, a informação de que o seu FGTS foi depositado corretamente, o que permite a esse empregado ter muito mais segurança quando ele estiver trabalhando, sabendo que os seus direitos estão sendo respeitados e que os seus recolhimentos vão estar ali à disposição no momento de uma eventual despedida. E para fazer o cadastramento, se faz em que site? Pode ser feito diretamente no site do E-Social, e-social.gov.br, ou mediante um ícone que nós temos dentro do próprio site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. A partir dali, é intuitivo e a pessoa consegue fazer esse cadastramento com base em suas informações pessoais. Delegado, muito obrigado pela entrevista no dia de hoje. Voltamos com o estúdio. Obrigado. Obrigado.